O registro foi feito por uma turista alemã que participava de uma cerimônia religiosa no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. O vídeo mostra um jovem de 21 anos sendo abordado por policiais militares. Os PMs afirmaram que ele estava usando droga. O acusado resiste à prisão. Populares que estavam no local se revoltam ao ver a postura dos policiais. Covarde! 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 O acusado não se entrega e os PMs começam a agredi-lo. Não entre não! Não entre não! Meu Deus do céu, velho! Quem estava no Largo do Santo Antônio pede para que a polícia tenha mais calma. Calma, velho! Calma, velho! Um dos PMs agride uma mulher. A população grita, tentando avisar que ela está grávida. Mas o policial continua. Oxente, rapaz! Oxente, rapaz! Oxente, rapaz! Oxente, rapaz! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Este rapaz, que estava no momento da ação, contou o que viu. O pessoal falou que o menino estava agredido. O menino não queria ser na veiatura. Aí o menino ficou batendo e pegou o cafetete. Um bocado de pau no menino. Um bocado de pau mesmo no menino. E a população vendo. Ele nem aí. Aí falou assim, filma. Começou a filmar. Ele não aguentou e pediu o apoio da veiatura. Mais veiatura para conseguir botar o menino dentro da mala. O caso aconteceu por volta das dez e meia da noite do último domingo. A mulher que aparece sendo agredida pelo policial tem 33 anos. E está no terceiro mês de gestação do terceiro filho. Moradora da região, ela disse que ficou assustada com a atitude do PM. Primeiro ele deu uma tapa no meu rosto. Aí quando ele deu uma tapa no meu rosto, eu fui para cima dele. Quando eu fui para cima dele, ele conseguiu pegar no meu cabelo. Aí começou a me arrastar, porque eu estava em cima do parceiro. Ele me arrastou para a rua, pelo cabelo. Aí minha filha entra no meio com a vizinha, que consegue tirar ele. Começaram a gritar, a mulher está grávida. E mesmo assim, ele não respeitou minha gravidez. Não respeitou as minhas duas filhas que estavam comigo presentes. Ele me agrediu. Eu só estou reivindicando a agressão que eu fui agredida pelo policial. Eu achei muita covardia da parte dele. O vídeo não mostra o que aconteceu após a abordagem. A polícia diz que o acusado foi levado para a central de flagrantes, onde foram encontrados 26 gramas de uma substância que ainda não foi confirmada como maconha. O rapaz assinou a ocorrência e foi liberado em seguida. Segundo o coronel da PM, comandante do batalhão responsável pelo policiamento do local, não é a primeira vez que o jovem detido. É a terceira vez que ele resiste à prisão. Em 2017 foram duas. Uma onde ele espancou o menor e foi conduzido para a derca. Resistiu à prisão também. E a outra onde teve uma situação de vários homens armados em algum local. E quando as guarnições chegaram lá, encontraram ele no local. Não estava armado. Mas em função da situação, ao tentar conduzi-lo, também ele resistiu. Já o PM que aparece agredindo a gestante foi afastado das atividades e está sendo acompanhado por uma equipe psicológica da Polícia Militar até que as investigações sejam concluídas, em um prazo de 40 dias, podendo ser prorrogado. O comandante da corporação se desculpou pela conduta do policial. A Polícia Militar, de forma alguma, coaduna com esse tipo de atitude. Eu já pedi desculpa a ela pessoalmente e agora publicamente. E já conseguimos conversar com ela. Ela está indo no batalhão, vai ser ouvida, tudo direitinho. E com certeza a Polícia Militar não coaduna.